Atenção meninas, fica a vontade tá, fica-se em casa, seja bem vindo aqui no baile, caramba Aí, esse é o DJ Paulinho porra, o cara perdeu respeito por elas todas, sabe o que? É o Paulinho tá? Aí cê gosta né? Caralho, esse é o baile da ZR, é o baile da prainha, esse é o baile do prainha, melhor que ele não tem, eu já avisei mulher É o Paulinho tá? Aí, 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 serequinha, vai, vai, é que tá bom Aí, 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 serequinha, vai, vai, é que tá bom Não dá risada de mim, eu tô falando sério Eu tô no baile do Paulinho e as meninas tá no tédio Ei, ei, tá no tédio? Seita no, 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 seita no colo do velho Ei, ei, tá no tédio? Seita no colo do velho Ei, ei, tá no tédio? Seita no colo do velho Ei, ei, tá no tédio? Seita no colo do velho Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa E que ela é gostosa, e que ela é gostosa Ela passa a se esfregar, se esfregar Ela passa a se esfregar na bucetinha pros maloca E a loirinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa a se esfregar na bucetinha pros maloca Ela passa a se esfregar na bucetinha pros maloca Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma, toma a cara e toma, toma a cara e toma, 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 botei pra filmar Vou machucar essa piranha, botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma, toma a cara e toma, 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 toma Ela veio pedir pra voltar, mas o Pauli manda pra ela Eu já fui de você agora, eu sou do Mandela Quem quer que sua ex a ela pra casa da mãe Joana, da mãe Joaquina, tá ligado? Levanta o dedo pro alto e manda assim, hein? Porque eu peguei suas amigas, peguei suas colegas E você aí ainda confiando nelas Peguei suas amigas, peguei suas colegas E você aí ainda confiando nelas Peguei suas amigas, peguei suas colegas E você aí ainda confiando nelas Fode, fode pra caralho, essa menina aí da aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no baile funk, ela é a sensação O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão Ai pobatão, meu Deus, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Se ela cobrasse 10 pro cara sentada que ela deu na pica Se ela cobrasse 10 pro cara sentada que ela deu na pica As mena do Grajaú já tava tudo rica As novinha de Vargi Grande já tava tudo rica De sentada pica, de sentada pica, de sentada pica, de sentada pica Foi o Pauli que me falou em piranha acredita Se ela cobrasse 10 pro cara sentada que ela deu na pica As mena do Grajaú já tava tudo rica As novinha de Vargi Grande já tava tudo rica De sentada pica, de sentada pica, de sentada pica, de sentada pica Foi o Pauli que me falou em piranha acredita O Pauli que me falou em piranha 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 Obrigado.